Vamos para as ruas de Três Lagos, com o Albert Silva, chegando com mais destaques aí. Bom dia, Albert, novamente. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Algumas oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, que a Casa do Trabalhador tem para você, que fica na Rua Moneiro Tomé, número 86, no centro aqui de Três Lagos, como ajudante de açougueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de mecânico de autos, tem também costureiro na confecção em série, mecânico de manutenção de caminhão diesel, mecânico de manutenção de motores a diesel, tem também motorista de carro de passeio, motorista de ônibus rodoviário, tem oportunidades aqui também para oficial de serviços gerais e manutenção de edificações. Vagas também aqui para operador ou operadora de caixa, são 13 oportunidades, tem também repositor em supermercados e técnico em segurança do trabalho. Se interessou para alguma dessas vagas, entre em contato na Rua Moneiro Tomé, número 86, no centro tem um telefone também de contato, que é o 3929-1938, lembrando que a Casa do Trabalhador funciona todos os dias, das 7 até as 17 horas, não fecha para o horário de almoço. Tem também o aplicativo, Isael, da Fundrabe, que é o aplicativo MS Contrata Mais, esse aplicativo você vai ver as vagas não só aqui de Transagoas, mas também de alguns municípios aqui do nosso estado, no Mato Grosso do Sul, e você pode atualizar aí a sua situação cadastral aí desse aplicativo, então sempre está atualizando aí para você ficar a par e saber das vagas que tem aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul. O aplicativo MS Contrata Mais, baixa aí no seu celular e você vai ficar bem atualizado. Portanto, Isael, essas são as oportunidades para essa segunda-feira, dia de começar com o pé direito e tem algumas vagas na Casa do Trabalhador, é só procurar.